Oh, aleluias, quantos são felizes de estar na casa do Senhor mais um dia, então vamos cultuar a esse Deus, esse Deus de justiça e que nada permanece de pé diante da presença dele, amém? Aleluias, estamos aqui pra louvar e honrar o teu nome, Pai. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Ainda tem que ser feita, diante da majestade de Júlio. O salveão e que até isso eu fecho Diante da majestade de Jesus Aleluia! Sobre todo de justiça Eternamente haverá Vou passar para governar As nações em alma O salveão e que até isso eu fecho Diante da majestade de Jesus O salveão e que até isso eu fecho Diante da majestade de Jesus O salveão e que até isso eu fecho Diante da majestade de Jesus O salveão e que até isso eu fecho 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 O que é o que é o que é o que é o que é?